Seja educado, filho, pro Danoninho Seja educado Isso Danoninho, né, meu filho? Eu gosto de Danoninho, papai É só um por mês, tá, meu filho? Danoninho tá muito caro Me dá aqui o saquinho, me dá o plástico que não come não, meu filho O plástico que não come não, é só o Danoninho Oh, meu Deus, todo dia tem que ter um B.O. O plástico que não come não, meu filho, dá pra papai Oh, meu pai eterno, oh, Jesus Papai te dá outro, papai te dá outro então, tá bom? Solta esse, solta esse patinho Eu te dou outro, eu te dou outro, mês que vem É só um por mês, solta, solta Eu te dou outro, mês que vem, novembro Novembro, papai te dá outro Solta, solta, meu filho É só um por mês Olha as orelhas, parece uma taioba, espia Os orelhão, os orelhão taioba Solta